Hum, o cara é good vibes. E a Matt Morgan não tomou a Zanoban, não? Ah, sabe o que é o que é o rolê? É que tipo, mago não é muito perigoso nessa season. Mago é tipo, ah, morri. Ah, um solo me encostou, morri. Tá ligado? Por isso que não ganha Banner. E se eu testar a build do olhinho que estão fazendo? Vou testar a build do olhinho que estão fazendo. Pode ser a mana, né? Quero testar essa porra aqui. A área da música ou a mensagem? É a mensagem, ó. A área da música é outra coisa, eu acho. Essas músicas são meio chatas, às vezes. Não essa, mas esse tipo de música eu só falo de dinheiro. Ah, duvidaram de mim, eu fiquei rico agora. Agora, haha, é um dinheiro. Mano, você dá uma segunda de o que eu jogo com ele hoje, velho. Qual foi? Literalmente, segundo o jogo que eu jogo com ele hoje. Fazido um orb, Cronos Pendant, Desolation, Tahut. Jogo um outro... Olho, Tahut, Desolation, Cronos Pendant. Isso, foda-se. O único que eu falo dessa build aqui é que eu tenho que dar com a minha mana. Que eu posso dar com a minha mana pra caralho. E eu estou com o item que não dá mana. Não mede lá. Não, um Agni. E o Jungle? Um 7. Um 7. Um 4. Deme. Ela vai mais de sozinha mesmo? Corre, filho. Não vou voltar senão, não. Não sou o porro do mid. Não vou mais deixar uma Nemez invadir a jungle dela inteira. É sacanagem, né? Mano, eu aviso. Eu clio o bingo. Eu falo tudo. Se vocês morrerem, eu vou ficar puto com vocês. Oh. Ah, esse é meu time, porra. Nunca duvidei. Nunca julguei. Nem falei nada, filho. Tem que levar a gang e morre. Foda-se. Vocês duvidaram? Eu duvidei não. Quem falou que eu duvidei, mentiu. Vai, galera. Vocês fartaram? Que mensagem? Eu sou a capa. Eu sou a capa. Eles nem estão indo, pô. Eles nem invadiram só usá-lo? Minha força mais que compensa. Ai, pirocudo. O que nessa festa tourada deixa a parcela dele mais forte? Deixa, porque aumenta o dano do básico. O básico dele aumenta o dano na parcela. No duelo é bom fazer esse item. Na conque, nem tanto. Só fazer e me descer. E me solo, sei lá. E aí, xarope. Saudades de smite. Não há no meu PC. Veja isso como livramento. Porque o smite é bom, só que ao mesmo tempo não é bom. Tá ligado, né? É bom, só que não é bom. É bom. A única coisa que eu faço é ficar meio que na junglezinha por causa da passagem desse item aqui pra ganhar minha mana de volta. O Geekle tem um blink, então se eu for nele, se ele vier em mim, eu posso me caracar que ele vai levar o cara aqui 100%. Gasto do pulo. Ah, beleza. Nossa, o que time bom que eu fiz esse buff aqui. Eu fiz ele agora, eu vou fazer mais de novo. E mais 2 wardes no chão. Olha, 4 wardes. Alguém colocar uma santa que ganha 200 de gold. O cara vai colocar a santa que ele sai bem. Ué, essa é a flor rebaixada? Que porra é essa? A flor ficou essa é a rebaixada, velho. O inimigo perdeu a medalha. O inimigo perdeu a medalha. Dá poder ainda? Acho que é o 8 de cadência que dá mais poder do jogo. 105 de poder, mais 30 de ataque speed. Agora a questão é, eu faço o olho do Gon ou eu faço o olho normal? Ah, que mentira, velho. Que mentira que o cara não ficou na minha posse, o Agni. Eu queria caracar o Gilga porque ele tinha gastado o pulo, só que ele saiu rapidão. Eu sou a velocidade, hermanito. Eu clico 2 e vrum, 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 vrum. Os inimigos voltaram à base. Vai ter um 7 de game em mim, velho. De Frostbound, olha que filho de uma puta. Filho de uma puta. Fazer Spotify? Não, aquela mensagem lá que eu mostrei, ou a capa do álbum do irmão. Fica rápido, não pode clicar 3 em mim. O Link Pack é bom, né? O DM está digitando alguma coisa? Sei lá. Eu levo o Gank e nada acontece. O DM é bem puto com a vida. Por meu lado o jogo está bem calmo, por enquanto. Ninguém me gankou, ninguém bateu em mim. Ninguém nem encostou em mim direito nesse jogo. Só o Agni tocou o meteoro, eu acho. Parece que não consigo mais esse passo. Eu estou entre o Poseidon e o Thanatos. Claro, a da G ficou linda. Só que a da G é uma skin que já existia. Então, né? Meio que não considero tanto. Acho que é do Thanatos, a moral. Ah, quando eu jogo de Gilga, o jogo rouba meu item. Agora, quando o Alberto Riviero joga, não rouba o item dele, né? O Xing não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu estou no Farm Mode aqui, filho. Nível 11 já, 8 minutos de jogo. Você está louco, filho. Farm jamais visto nesse planeta. Nem o meu Janglo. Ai, o X está fazendo a G é godeio. Se ele não fizer, eles me roubam. Se ele não fizer, eles me roubam. Acho que o Altas não morre, na moral. Little things gave you... O cara é nível 12. Para dar B. Ah, não gastei uma porta de vida. Não gastei uma porta de... Não, de maneira eu gastei. Bora trocar a tapa. Ai, no... Gabriel! 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 Eu sou muito velóster. Modern velóster. Ah, olha o Revee. O ultimato está pronto. O inimigo caiu. Cronos Pendant Quer passar como os caras vão deficiar desse jogo? Não duvido que só vão deficiar desse jogo Eu queria que todo jogo meu de mid fosse assim de boa Sem ninguém fazendo merda na minha partida ok Eu recebi Tox Oliveira Não Bugou aqui Sorrowind, brigar pelo seu sub Obrigar pelo seu sub Para ser o seu segundo, não está só os meses Manita, estamos juntos Ruegas Smite ainda, Manita Noteverro mais Comia espanhol, pobrecito E aí Ok, o inimigo está perdendo o inimigo está perdendo um inimigo tem que ser um inimigo Eu falo português e várias merda. Olha o danão do pai, filho. Meu nível de poder está crescendo. É o bonde do tigrão que está indo dar um gancão. Yeah, sprintar. Eu agora sou veloz. Libertem o foda-se. O foda-se é gostoso. Toma a pirocada. Toma a pirocada de água. Que eu não paro jamais. Ah, como que eu não peguei esse kill? Mentiroso? Uh, eu sou rapidão. Ah, transformar o suporte. Dá um boost para mim e eu fico feliz. Ih, rapaz. Sai com a rafa, Dorento. Ai, como que é isso? Não é de água, né? É pirocada de chamas do inferno. Tome. Tome chama do inferno. Tome. Tome chama do inferno. Tome chama do inferno. Tome chama do inferno. Tome, segure minha chama do inferno. Tem que falar assim. O cara é matchmaking? Ele é GM. Ele é GM. Ele é GM. Ele é GM. E esse cara eu não conheço. O cara é bom. Olha aí o matchmaking. Eu acho que não. No caso, agora gerar a platina e diamante, né? Mas... Se eu for olhar por essa lógica, ele gera o GM. Agora, isso parece poderoso. Adicionado ao stash. No caminho do meu caminho. Follow-me. O inimigo foi salvado. Rampage. Deveu pra tu jogar mais com esse GM? Não. Eu já falei mil vezes. GM no... Mestre no smite não vale muita coisa não, rapaziada. É forte pegar. Tem muito player com o título de mestre GM que não é mestre nem GM. Qual? Quem eu considero que é GM no jogo de verdade? Dos caras que eu conheço. O Spec é GM. O Zuri é GM. O DM é GM. O Gon é um player de nível GM. O Odissar eu considero um suporte GM. Agora tem uma galera aí que pega mestre GM? Que não é não, viu? Ai, desculpa, bebê. Ai, ia meter! Ia meter! Ia meter! Kudasai! Morram todos, morram. Que partida, hein? De merda? Como foi deixar o boleão acontecendo pra ele tá W? O padrão é num lock. Manda uma turma com GM. Ah, é GM pra caralho. Pega diamante! Ai! Diamante, ai! Equipe diamante! De mamante? Tchau.